Fala meu amigo, fala amiga, tudo bem? Marcos Oliveira aqui, mais uma vez respondendo aos amigos do canal, tudo bem? Bom, hoje vou responder ao Leonardo Kola, ou Kola, tá? Desculpa, não sei exatamente como se pronuncia. Mas ele fez um comentário no vídeo do Campo Harmônico Menor, aula definitiva para entender muito rápido. Esse é o tema do vídeo. E aí ele disse o seguinte, ó. É o mesmo Campo Harmônico de Mi Maior. Posso pensar assim ou estou errado? Na verdade, eu não entrei no vídeo para relembrar, porque no canal tem zilhões de vídeos. Mas não dá. O Campo Harmônico Menor e o Campo Harmônico Maior, eles não são iguais, tá? Quando a gente fala sobre campos harmônicos relativos, significa que eles são muito parecidos. Quando a gente fala sobre acorde relativo, significa que eles são muito parecidos. Quando a gente fala sobre escala relativa, aí sim é igual. Então, qual é a grande diferença entre o Campo Harmônico Maior e o Campo Harmônico Menor? A diferença entre o Campo Harmônico Maior e o Campo Harmônico Menor é que o quinto grau do Campo Harmônico Maior, ele já é estável, ele já faz a função de dominante, ou seja, aquele cara que prepara para o acorde tônico. Então, quando eu quero tocar aqui, ó, tensionou, não morreu, tá vendo? Minha música está em dó maior e aqui eu tenho meu sol com sétima. E esse cara, todas as notas dele estão dentro da escala, então ele faz parte do Campo Harmônico mesmo, não tem nenhum problema. Quando eu pego o Campo Harmônico Menor e olho o quinto grau dele, então eu vou pegar aqui o Campo Harmônico de Lá Menor, ó, Lá Menor, primeiro grau, Si Meio, diminuto, segundo grau, Dó Maior, terceiro grau, Ré Menor, quarto grau, Mi Menor, quinto grau. Então, o quinto grau, ele não tem essa função, ela não tem essa característica de um acorde de preparação, porque ele tem até a sétima, mas ele não é maior, ele é um acorde menor. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? Cria um novo acorde, agora um acorde maior, tá? E a sétima já estava lá. Então, a diferença entre o Campo Harmônico maior e o menor é que o menor, basicamente, tá? Ele vai ter oito acordes. E aí vai gerar o Campo Harmônico menor harmônico, o menor melódico, mas não quero nem entrar nesse assunto. Vamos pensar só no básico mesmo, que é para a galera que está começando agora não ter tanta dúvida. Então, o Campo Harmônico de Dó Maior. Dó Maior, Ré Menor, Mi Menor, Fá Maior, Sol Maior, Lá Menor, Si Meio, diminuto. Campo Harmônico de Lá Menor. Lá Menor, Si Meio, diminuto, Dó Maior, Ré Menor, Mi Menor, Mi Menor, E Mi Maior. Fá Maior e Sol Maior, tá? Então, independente do tom que ele está se referindo ali, não vai ser o mesmo acorde do Campo Harmônico maior. Vão ter sempre uma diferençazinha ali no quinto grau, tá bom? Eu não sei se eu consegui te explicar, mas se eu não te expliquei, coloque aqui embaixo. E se você tiver alguma outra dúvida, coloque aqui também, porque eu vou transformar em vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, poxa. Qual a dificuldade, meu irmão? Se inscreva aqui e vem estudar junto com a gente, que eu estou colocando vídeos diários aqui no canal, tá bom? Acompanha com a gente. Que Deus abençoe vocês. Paz e jazz. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.